O programa Negócios de Valor é um oferecimento de Udo, Centro de Diagnóstico, Hospital de Olhos Francisco Vilar, Sistema Fé Comércio Sesc Senac, DZ Modas e Fran Cabelos. Acredite você também no talento. Estamos de volta com o programa Negócios de Valor, trazendo para você agora a Agenda de Negócios da Semana. Anote e participe! E no dia 22 de novembro, acontece o Fórum Empresariar Family Teresina, com o tema O Futuro das Empresas Familiares, Desafios e Soluções, com a participação do especialista Cícero Rocha. Bem, eu vim compartilhar com você o convite que eu estou me sentindo muito honrado para estar em Teresina, para falar exatamente de um tema que eu adoro, que é a minha especialidade, Empresas Familiares. Há mais de quatro anos eu venho colaborando com as empresas locais e do país em geral, mas estou muito feliz, porque conheço um pouco das empresas do Piauí, sei da garra do Piauí esse, do envolvimento das famílias, dos negócios, e nós queremos falar sobre como estabelecer um método para aumentar a longevidade dessas empresas familiares Piauí esse. Se você tem interesse no assunto, apareça lá. Inclusive, vou levar vários cases do Piauí, como de outros dados, para que você possa compreender como trabalhar o futuro de uma empresa familiar. Aguardo você lá no auditório da Fé Comércio. Aí embaixo vai sair a data do evento. Inscreva-se! Estão abertas as inscrições para o curso de formação em Psicologia Positiva, com primeiro, segundo e terceiro módulo, a partir de novembro. Não perca! Chegou a hora de acompanhar as dicas do quadro Cultura Empresarial. O quadro Cultura Empresarial é um oferecimento de Armazém Confiança. Há 60 anos, vendendo pelo menor preço. 86-9925-0441 A minha dica do quadro Cultura Empresarial de hoje é a coletânea de livros Dinheiro Sem Segredos, onde o autor Reinaldo Domingos nos orienta como empreender com equilíbrio financeiro, como quitar as dívidas, Fala também sobre como conversar com seus filhos sobre dinheiro, como conseguir a tão sonhada e tranquila aposentadoria, entre tantas outras estratégias que vão nos trazer mais qualidade de vida. A gente traz para você agora outras dicas do nosso programa. Você está pesquisando algo importante para o seu trabalho ou estudo na web e se depara com algum outro artigo interessante? Você pode ignorar e esquecer de ver isso mais tarde. ou dar atenção imediata para ele e correr o risco de se distrair? O Pocket pode ser a solução para esse dilema. Nesse aplicativo, você consegue salvar a página para ver depois e organizá-la em categorias, permitindo que você mantenha o foco no que é importante para o momento, sem perder de vista as coisas legais que encontrou pelo caminho. O canal do YouTube Economirna é atualizado por Mirna Borges, que dá dicas sobre economia, finanças pessoais e investimentos. Muito bem-vindo! Meu nome é Mirna Borges e nesse canal falaremos sobre finanças pessoais e investimentos para dar um jeito de bens na sua vida financeira, colocá-la no eixo. Tenha controle financeiro, saiba poupar e investir. Economia! Você precisa se inscrever nesse canal, deixar o like para a gente, né, Julieta? Ajudar a gente, né? Chegou aquele momento do nosso programa em que nós aprendemos com a voz da experiência. Esse é o quadro Dica do Empreendedor. Eu acho que é importante a gente começar entendendo do mercado, sabendo como funciona o mercado, principalmente Terezinha, que é um mercado que vem crescendo bastante. E segundo, parcerias. Parcerias é importantíssimo para tudo, né? É um mercado realmente que só funciona quem tem parceiros. Até porque um evento não funciona com um só fornecedor. Ele funciona com uma série de fornecedores que vão agregando valor para que o evento saia da melhor forma possível. O programa de hoje vai ficando por aqui. Para você, um ótimo domingo. Que você possa aproveitar esse momento com a sua família, com as pessoas que você mais ama e, em especial, com os seus filhos. Reabasteça as energias e volte para a segunda-feira com todo o gás, com toda a energia para realizar os seus sonhos e fazer acontecer. Acredite em você. Acredite no talento. O programa Negócios de Valor é um oferecimento de Udo Centro de Diagnóstico, Hospital de Olhos Francisco Vilar, Sistema Fé Comércio Sesc Senac, DZ Modas e Fran Cabelos. Acredite você também no talento.